A força gravitacional que um astro exerce sobre outro corpo de massa muito menor na sua superfície é dada pela equação. A força acelera esse corpo para seu centro pela relação F igual a M vezes A. Igualando, temos a equação da intensidade do campo gravitacional na sua superfície. Na Terra, substituindo os valores, aproximadamente 10. Sem depender da massa do corpo, apenas da massa do planeta, crescendo com essa, em um planeta com massa duas vezes maior, a gravidade seria 2G. Em outro com massa 10 vezes menor, a gravidade seria G sobre 10. A equação também aponta uma relação inversa com o quadrado do raio. Se o planeta tem um raio duas vezes menor, sua gravidade aumenta 4 vezes. Com um raio três vezes maior, a gravidade diminui 9 vezes. No caso de Marte, associamos os dois efeitos para encontrarmos sua gravidade, de aproximadamente 4 metros por segundo ao quadrado. Tem mais! Na Terra, a intensidade é maior dos polos. E indo em direção ao centro da Terra, lá chegando, essa seria nula. Tchau!